Olá pessoa mágica seja muitíssimo bem-vindo a mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos falar sobre as energias desse ano de 2024 sim eu quero falar para vocês tudo que eu previ né tudo que as previsões aí gerais falam também e principalmente passar dicas para vocês aproveitarem a energia desse ano ao favor de vocês gente não deixa a maré das energias levar vocês sejam a maré tá bom tomem aí o rumo da vida de vocês bom vamos lá então não se esqueça de curtir comentar se inscrever no canal e também assistir as propagandas porque isso ajuda muito o canal a crescer a primeira coisa que eu quero falar é sobre as previsões que a gente fez dentro do clã do dragão né que é o meu minha ordem de magia dos dragões e as minhas previsões pessoais também quando eu abri o tarô né gente sabe que eu sou taróloga sou bruxa sou médium sou várias coisas em vários títulos e para esse todo ano eu faço uma previsão e para esse ano de 2024 o que a gente previu aí tanto nas previsões do clã quanto nas minhas previsões pessoais foi que esse primeiro esse primeiro semestre aí de 2024 a gente tem que usar para poder fazer mudanças na nossa vida tá bom então esse primeiro semestre vai ser mais fácil de você fazer as mudanças vai ser mais fácil de fazer as coisas fluírem na vida de vocês isso quer dizer que o ano vai esquecer primeiro ano não no caso esse primeiro semestre vai ser um semestre tranquilo não gente isso não quer dizer que o início do ano vai ser tranquilo isso quer dizer que o início do ano vai ser fácil de fazer mudanças tá bom vai estar mais agradável vai estar mais fácil vai estar mais propício o universo vai trabalhar mais a seu favor consequentemente gente como vai ser um período mais fácil de fazer mudanças isso eu tô falando previsões gerais eu vou ainda ser mais específica falando sobre a carta do desse ano do tarô tá ainda vou falar da runa dos dragões desse ano então eu vou passar algumas dicas muito importantes fica até o final mas resumidamente isso não quer dizer que o ano início do ano vai ser tranquilo quer dizer que vai ser mais fácil de mudar porém gente se você comenta embaixo se você ouviu alguma coisa sobre isso mas nesse início do ano muitas pessoas que são médiums ou pessoas que né tem algum tipo de sensibilidade você pode perceber que essas pessoas estão se sentindo às vezes um pouco mais ansiosas um pouco mais aí é inquietas tá isso é normal justamente porque o início do ano tá te dizendo assim meu querido vai muda vai corre atrás daquilo que você quer sabe então é normal que nesse período aí que apesar de ser um período mais fácil para você fazer as mudanças pode ser também que você se sinta mais ansioso mais aí incomodado com certas coisas tá porque o ano tá te dizendo meu querido mude enquanto tá fácil de mudar porque do meio do ano para o final do ano as coisas vão ficar mais difíceis de serem mudadas né o ano vai ficar um pouquinho mais pesado então é bom que você prepare todo o seu terreno aí no início de 2024 até o meio do ano tá para no final do ano do meio do ano para o final você já está com tudo encaminhado então vai ser mais tranquilo para você se você quiser fazer alguma mudança grande na sua vida do meio do ano para o final vai ser mais difícil o universo não vai estar tão assim colaborando né você vai ter que fazer mais magia mais feitiço então vamos aproveitar esse período tá bom vamos aqui agora algumas outras previsões específicas e gente vamos lembrar que eu não tô falando nem da parte astrológica porque vocês sabem que a astrologia não é o meu forte eu gosto de astrologia estudo mínimo para fazer as minhas magias meus feitiços minha para guiar minha espiritualidade mas a astrologia não é o meu forte mas até mesmo a astrologia algumas previsões astrológicas que eu vi também estão falando dessa parte de que aproveitar aproveite o início do ano para fazer as coisas porque o do meio do ano para lá vai ser um pouco mais difícil então a ideia é que a gente faça as mudanças que a gente precisa agora no início do ano e do meio do ano para lá a gente só mantém aquilo que foi trabalhado tanto que dentro do clã dos dragões a gente fez as previsões de quais rituais a gente ia fazer por enquanto o clã do dragão é fechado mas assim que a gente tiver a oportunidade de abrir mais vagas ou até mesmo de fazer algum ritual coletivo eu vou avisar aqui para vocês tá bom mas por enquanto é fechado mas lá os feitiços que a gente previu que a gente deveria fazer eram sempre feitiços de dar energia dar impulso né para você conseguir fazer essa mudança aí nesse início do ano a carta desse ano é a carta da justiça então até trouxe ela aqui para vocês ó essa é a minha carta da justiça do meu tarot anima mundi gente a minha luz não está muito boa porque eu não tenho em casa então estou gravando na gambiarra e a carta da justiça comum do tarot é um pouquinho diferente mas a carta desse ano é a carta da justiça e bom gente no tarot a carta da justiça fala sobre equilíbrio de compensação de você ali harmonizar as coisas então esse ano vai ser um ano onde você vai buscar o equilíbrio que você deve né não que você vai mas você deve se você fizer isso vai ser favorável para você né a gente sempre tem a opção de não fazer nada do que as previsões mandam tá ok né mas se você fizer o que as previsões mandam vai ser mais favorável para você então esse ano a indicação é que você busque o equilíbrio na sua vida né use a energia da carta da justiça para poder fugir dessas situações que às vezes são injustas para você né ou talvez buscar né correr atrás de algo que você acha que é justo para você mas sempre com responsabilidade porque a justiça traz responsabilidade a justiça traz clareza então não é um ano para você fazer tomar atitude sem pensar né agir impulsivamente porque a carta da justiça não traz isso ela não traz essa energia ela fala sim de você buscar o equilíbrio mas de forma responsável pensando direitinho nos seus próximos passos tá principalmente quando a gente fala de saúde né esse ano é um ano para a gente cuidar da nossa saúde da nossa saúde mental da nossa saúde física a gente tem que equilibrar essa parte da nossa vida porque senão as consequências vão vir mais tarde então cuide da sua saúde mental cuide da sua saúde física cuide aí dos seus relacionamentos né se você está num relacionamento bom se você acha que é um relacionamento justo que é harmonioso cuida bastante disso vai atrás agora se você tiver num relacionamento ruim é o momento de você ir buscar o equilíbrio nessa área tá bom então esse é um ano de ajuste de contas gente a gente tem que ajustar as coisas esse ano a carta da justiça fala muito isso tá bom mas sempre com responsabilidade sem tomar nenhuma atitude aí precipitada e gente lembrando que eu estou falando do arcano do ano de 2024 quando a gente fala de tarô a gente também pode calcular o nosso arcano pessoal desse ano então se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o seu arcano pessoal que vai te dar muito mais dicas muito mais assim previsões sobre como o seu ano vai ser deixa aqui nos comentários tá que aí eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando como calcular esse arcano né tem várias formas de fazer mas a forma eu vou passar pra vocês a forma que funciona pra mim tá e também tem o arcano pessoal né o arcano que nasceu com você eu também posso ensinar vocês a calcular isso pra vocês conseguirem ter uma ideia ampla de como vai ser as energias da sua vida dessa sua vida aqui agora terrena desse seu ano né vai ser muito bacana deixa aí nos comentários se você quiser tá bom bom outra coisa também gente que a gente tem que levar em consideração a runa dos dragões né se a gente fizer os cálculos que depois eu vou ensinar pra vocês em algum vídeo o número desse ano é o número 8 então a runa número 8 dos dragões é a runa se eu não me engano a runa ali é eu vou botar uma imagem dela aqui em algum lugar e ela é uma runa é a runa do fogo né a runa da paixão é a runa do chakra base é a runa que faz com que a gente corra atrás das coisas que dê fogo que dê paixão que dê ânimo que dê lealdade pra gente ir atrás daquilo que a gente quer então é importante a gente trabalhar nessa vibração pra gente conseguir fazer todo esse equilíbrio que a gente precisa fazer na nossa vida gente vamos lembrar que o nosso planeta está em evolução constante e cada vez mais o planeta está exigindo que a gente seja cada vez mais espiritualizado então se você não corre atrás da sua espiritualidade você acaba ficando pra trás a sua vida acaba ficando encalacrada né você acaba ficando com vários bloqueios aí na sua vida porque você não está correndo atrás dessa espiritualidade lembrando que esse é o meu ponto de vista com o que eu já aprendi dentro dos meus anos de bruxaria e espiritualidade que são vários né então se você quiser também que eu faça um vídeo sobre essa runa especificamente né sobre as runas dos dragões deixe aí nos comentários tá bom é importante e bom pessoal uma última coisa que eu quero falar é que vocês sempre podem fazer as próprias provisões previsões de vocês com os oráculos que vocês gostam de jogar tá bom ou se você não sabe jogar um oráculo mais você gosta dessa questão de previsões você pode também entrar em contato com alguém que jogue um tarô ou runas da sua confiança tá bom gente eu sempre falo isso pra vocês vocês podem agendar a consulta comigo aqui no whatsapp de atendimento que está aqui embaixo na descrição mas vocês também podem entrar em contato com alguma outra pessoa mas sempre alguém de confiança tá bom pessoal não se esqueça que o curso de magia também está rolando tá bom vai ter atualizações no curso então aproveita o preço que está agora pra você adquirir o curso porque depois que atualizar provavelmente vai ficar um pouquinho mais caro e é isso deixa aqui nos comentários pessoal sugestão para próximos vídeos tá vídeos se você quer saber algo mais específico eu posso fazer outros vídeos também